Música Qual a maneira mais rápida de evoluir? Existe algum caminho mais rápido para evoluir? É possível evoluir em uma só vida? Sim, é possível você evoluir, mas não existe um caminho assim que a gente fala, vai por aqui que você vai evoluir. É todo um contexto. Primeiro você buscar informações esclarecedoras, procurar ficar consciente de você mesmo, através da auto-revisão, do auto-enfrentamento, do autoconhecimento. Isso é busca. É você apontar o dedo para você e, sabe, eu até falo para o pessoal, faz uma lista das suas coisas negativas e uma lista das suas coisas positivas. Você vai ver que a lista das coisas negativas, se você for muito sincero, ela é bem grande. E a das positivas, metade não tem nada a ver com coisas positivas. Então, é bom a gente enxergar as diferenças, isso é só o conhecimento que permite. Procurar pessoas que são avançadas, que não são cheias de dificuldades emocionais. Não ser com o ego, sabe aquele ego monstro, e a pessoa vai ficar te passando um conhecimento que é uma ilusão. Eu penso que a pessoa tem que estar desprovida de armamento emocional para poder passar a verdade, pelo menos o mais próximo da verdade, a circunstancialidade e tudo mais. Então, é busca. E é esforço, é muito esforço. Não pensa que é assim, ah, eu vou fazer isso. Começa a fazer alguma coisa que você fala assim, vou fazer todo dia, tenta fazer. Você vai ver que é complicado. Pessoas querem fazer projeção astral, aí quando fazem o curso, todo mundo fala assim, ah, não, vou pegar firme. Eu não falo nada, porque a pessoa vai ter que pegar firme, é ela que tem que fazer, não sou eu, não é verdade? Então, se você vai pegar firme mesmo, você vai ter que fazer isso todo dia. Se você acredita nisso, se você vê a sua evolução como algo importante, eu vejo que evolução é alguma coisa que vai trazer benefício para você, na sua continuidade, é para muita gente que está à volta. Mas é trabalho, gente, não tem jeito. E aí não tem desculpa, né? Tem aquela, ah, estou dodóito, isso. Não, você trabalha. Se um dia você parar porque o corpo não deu mais nada, aí você chegou no máximo melhor, né? Acho que é assim que vai funcionar para todos nós. É isso. www.centrodeestudos.org O nosso blog é o Fora do Corpo.com O Amigos do SEC no Facebook aguarda você e até a próxima pergunta. O Amigos do SEC no Facebook 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 Obrigado.